É final de ano e nós elaboramos para você o perfume amarelo que vai 7 sementes de girassol para prosperidade, eu sempre uso, é um perfume que a gente nunca colocou aqui para os outros adquirirem mas é um perfume poderoso, tem um cheiro muito bom, é bom mesmo, é um cheiro que você pode usar nas horas grandes, 6 horas, 12 horas, 24 horas, então você pode usar nessas horas, no meio dia nas horas grandes pedindo prosperidade, vai 7 sementes de girassol, essas sementes de girassol são cruzadas pelo caboclo girassol e são colocadas dentro desse perfume que vai no vidro assim para você usar para prosperidade, para abertura de caminho, ele vai cruzado, porque sem cruzar não tem valor nenhum as sementes são cruzadas, o perfume é cruzado que são feito em pé com as de girassol é muito gostoso, é um perfume que você pode estar na água para tomar banho do pescoço para baixo você pode usar dentro da sua bolsa, é discreto, não vai nada escrito, você pode colocar quando for arrumar um emprego ou em busca de um emprego que está desempregado ou que o dinheiro não para na sua mão, porque tem pessoas que até ganham muito bem mas o dinheiro não para na mão, ela pega o salário e o salário some, ela não consegue segurar o dinheiro na sua mão então esse perfume com o caboclo girassol é para que a prosperidade te rodeie que você possa entrar 2014 próspero, é para a sua prosperidade as coisas não acontecem de uma hora para a outra, não adianta dizer para você que vai acontecer você vai usar, vai pedir ao caboclo girassol e ele vai abrir as portas para você assim como o sol ilumina, esse sol vai trazer energia positiva para você também você tem que correr atrás, porque muita gente quer um emprego, ela não quer trabalhar eu vejo muito, rapaz, girassol queria um emprego, mas não quer trabalhar, chega lá, não faz por merecer não trabalha, não se esforça, chega atrasado, aí a culpa é sua mas se você fizer por merecer e você lutar pela sua vida, tá entendendo? e se esforçar e usar esse perfume com essas sete sementes cruzadas do caboclo girassol eu tenho certeza que 2014 vai ser um ano muito próspero, se 2013 já foi, 2014 vai ser muito mais então adquira, pode ligar e adquirir esse perfuminho para você um abraço do Ilha Girassol e muito axé e muita prosperidade para cada um de vocês vamos lá, 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 vamos lá